Gecko's Garage Vamos consertar! Olá, pessoal! Bem-vindos à garagem do Gecko! Hoje o dia está tranquilo. Estamos apenas limpando a garagem. Mas que barulho foi esse? É o Bob! Você não está nada bem. Entre! Darei uma olhada em você. Essa não! O Bob está muito mal. Vou tentar descobrir o que há de errado. Seu radiador deve estar sem água. Ao trabalho, Mecânicos! Au! Não! Não era isso! Espere um pouco. O óleo do Bob está vazando. É o óleo que mantém o motor funcionando. Consertaremos isso. Encontrei o motivo do seu tormento. Há um furo no escapamento. O verde vai acabar com o vazamento, soldando o furo para encerrar o sofrimento. Um curativo vai melhorar o momento. Prontinho! Muito bem, azul. Muito bem, verde. Está se sentindo melhor, Bob? Mais um cliente feliz. Por hoje é só. Nos vemos em trefe na garagem do Gecko. Tchau! Olá, pessoal. Acabamos de instalar uma escova nova no Lava Jato. Agora vamos ver se está funcionando. Oba! Funciona perfeitamente. Muito bem, Mecânicos. Com esse novo motor, eu sou a doninha mais rápida da cidade. Essa não. Eu não gostei nadinha disso, Mecânicos. Cuidado, Mecânicos. O óleo derramou para todo lado. Socorro! Faz isso para... Santa chave de fenda. O Sr. Weasel está fora de controle. Quanto óleo nojento foi derramado. Vamos limpar tudo bem rapidinho. Mas esse óleo é muito grudento. Vamos precisar de uma escova maior. É claro. Podemos usar a nossa escova antiga. Podemos prendê-la a você, mamãe recicladora. Peguem as ferramentas. Hora de consertar. Enquanto consertamos, podemos rimar. Para limpar tudo bem rápido, vamos usar a escova do Lava Jato. É só ficar girando por aí para esse óleo nojento sumir. Gire a escova com talento para tirar esse óleo grudento. Prontinho, pessoal. Vai, vai, vai! Muito bem, mamãe recicladora. Isso deu certo. Bom trabalho, pessoal. Agora está tudo bem limpinho. Mas quanto ao Sr. Weasel... Acho que temos um novo cliente, mamãe recicladora. Tchau, pessoal. Prontinho, mamãe caminhão. Seu novo pneu está prontinho. Tudo bem, mecânicos. Vamos levantar aquela cerca. Não queremos que outro caminhão também fique com o pneu furado. Caminhão bebê, espere! Você não deveria sair sozinha. Caminhão bebê, onde você está? Pelas minhas ferramentas. Com essa chuva, vamos precisar de olhos no céu para encontrar a caminhão bebê. Ah, é isso! Cat, pode me ouvir? É o Gecko. Perdemos a caminhão bebê. Você pode ajudar? Claro que sim, Gecko. Estou a caminho. Ah, vejo marcas de pneus. Me sigam. Vamos, mamãe caminhão. Vamos encontrar a sua bebê. Não se preocupe, escaminhão bebê. Se segure. É claro. Ela precisa da sua chupeta para se sentir segura. Mas como podemos levá-la até ela? Então pensa rápido, Gecko. A água está subindo. Eu tive uma ideia. Aqui está, caminhão bebê. Agora vamos sair daqui. Estamos seguros. Mas da próxima vez, lembre-se de nunca sair sozinha, caminhão bebê. Obrigado pela ajuda, Cats. Não problema. Ops! Parece que a próxima parada é no lavar rápido do Gecko. Um buraco. Eu preciso chamar o Dylan e o Eric para consertá-lo. Santa rodovia. Parece que o Bob está com problemas. Essa não. Ele atolou na lama. Vamos puxá-lo, Chili. Não se preocupe, Bob. Você já poderá voltar para a pista. Abram as portas na maior velocidade. Vamos ajudar um veículo em necessidade. Vamos encontrar o problema. Vamos encontrar o problema. Primeiro, checaremos seus olhos. Podem vir, mecânicos. Seus olhos não são o problema. Vamos checar as rodas. Maravilhoso. Hum! Elas também não são o problema. Ha! Encontrei o problema. Seu eixo está torto. Relaxa! Vamos consertá-lo pra ontem! Agora chega de zigue-zague! Você já pode dirigir à vontade! O Bob até saiu sorrindo! É sempre bom ajudar um amigo! Santa chave de fenda, mecânicos! Essa porta está muito presa! Foi você, Chili? Vejam! É o Trevor, o trator! Parece que você precisa de ajuda! Vem aqui! Ah, mas que ótimo! Eu já identifiquei o problema! Precisamos arrumar o seu motor! Mecânicos, precisaremos de óleo! E... Da chave inglesa poderosa da minha avó! Cuidado, mecânicos! É preciso ser muito forte para levantar essa chave inglesa! Ah, pronto! Está bem melhor! Parecem engrenagens novas! Tente agora, Trevor! Os tratores precisam de um motor forte para carregar peso! Trevor, você pode nos ajudar com a sua força? Podem puxar, amigos! Ahá! Bom trabalho, time! Até breve, Trevor! Tchau! Olá, pessoal! Eu sou o Gecko! Hoje o dia está ensolarado! Por isso estou observando os pássaros! Veja só! São os gêmeos! Barry e Carrie! Essa não! O Barry caiu! Rápido, mecânicos! Precisamos ajudá-lo! Usem o chili e o guincho! Fique tranquilo, Barry! Eles já vão tirar você daí! Azul! Permita-me checar o seu estado! Hum... Que estranho! Seu motor não está ligando! Ah! A Carrie veio animar o Barry! Tão carinhosa! Achoo! Eu sabia que havia algo suspeito! Esse peixe estava preso no seu escapamento! Por isso seu motor não ligou! É muito bom receber a visita de amigos! Com eles, a gente melhora não pisgar de olhos! Agora sim, o peixe está seguro! Seus amigos já estavam preocupados! Bom, deu tudo certo no final! Nos vemos em breve! Tchau! Olá, Verde! Vamos colocar essas coisas na chili! Opa! Com licença! Esse sofá precisa ser descartado! Ele virou um entulho! É a família Caminhão! A Caminhão Mamãe, a Mamãe Recicladora e a Caminhão Bebê! Ué! Essa não! Coitadinha! Essa deve ter doído! Se ao menos houvesse uma forma de amortecer... Mas o que foi? Teve uma ideia? Ah! Ah! Tcharam! Tcharam! De nada, Caminhão Bebê! E obrigado, Mamãe Recicladora! É sempre bom transformar coisas velhas em algo novo! A tempestade acabou! É bom ver o sol de novo! Essa não! Acho melhor vocês entrarem aqui no bom e velho Lava Rápido! Você chama isso de Lava Rápido? Você não é páreo para o Weasel Jato! Eu lavo qualquer veículo muito melhor do que você! Aceita o desafio, Gecko! Ah! 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 Sua vez, Sr. Weasel! Boa sorte! Ah! Eu não preciso de sorte para limpar esse barro! Pode entrar, Billy! Acho que está faltando potência! Essa não! Parece que algo deu errado! Não! 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 Sou a máquina estúpida! Ai! Relaxa, Bob! Vem aqui que a gente vai te limpar rapidinho, tá? Agora sim! Vem aqui, Sr. Weasel! Nós podemos secá-lo! Não! Obrigado! Bom trabalho, mecânicos! Agora todos aqui estão bem limpinhos! Até o Sr. Weasel! Bem-vindos à garagem do Gecko! Estamos instalando nosso sistema de alarme! Hã? Hã? Alguém com problemas! Vamos lá, Atila e o Guincho! É o Eric! A escavadeira! Ele esbarrou em uma pedra! Vejam! Ele quebrou a esteira lagarta! Hã? Ah! Azul! Eu sei que a chuva é assustadora, mas preciso de você! Consegue ser corajoso? Oh! Não alcanço! Estou muito grande para entrar ali! Hã? Essa não! Temos que ser rápidos! Acho que a barragem vai transbordar! O azul consegue passar por baixo! Mandou bem, azul! Está sendo corajoso! Essa não! A barragem está rompendo! Depressa! Hã? 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 Muito bem, azul! Encarou seus medos! Olha só! Um arco-íris! Isso é tudo por hoje! Tchau! Olá, pessoal! O Eric veio hoje para fazer um check-up! Veremos se ele está apto para continuar cavando! Quem quer ajudar? Eu vou escolher... O amarelo! O amarelo! Eu sei que quer brincar, mas trabalhar na garagem também pode ser divertido! Começaremos pelo motor, Eric! Que tal dar aquela partida? Consegue fazer isso de novo, Eric? Hã? 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 Mandou bem, amarelo! Hã? Agora vamos checar sua esteira lagarta. Estamos quase acabando, Eric. Falta ver como está o seu braço. Uh! Um pouco de óleo, por favor. Muito bem, Eric. Você está liberado para continuar cavando à vontade. Quer brincar com eles, amarelo? Eu disse que seria divertido. Nos vemos em breve, pessoal, aqui na garagem do Gecko. Boas-vindas à grande corrida onde eu, o Ivor Tio Weasel, provarei que sou o mecânico mais rápido da cidade. E eu farei isso com o meu caminhão monstro com turco. Relaxa, Chilly. Não precisamos de turco para vencer. Você nunca me decepciona. Pronto, Gecko. A corrida começará quando a luz ficar verde. Preparar? Apostos? Vai! Vamos! Vamos nessa, Chilly! Eu estou ansioso para ostentar a minha medalha de ouro. Ela vai combinar muito com o meu relógio. É isso aí, Chilly. Mantenha o ritmo. Ativar o modo turbo! Não pare, Chilly! Estamos correndo para o resgate! Nós vamos afundar! Socorro! Acalme-se, Sr. Weasel. Vamos tirá-lo daí rapidinho. Ah! Creio que tenha vencido honestamente. Mas da próxima vez, eu serei o vencedor! Vem correndo para mais diversão na garagem do Gecko. Tchau! Oi, pessoal! Hoje é a grande corrida Gecko! Os filtros da Chilly estão limpos e seu motor está cheio até em cima com óleo. Você deve estar mais rápida do que nunca! Vovó Gecko ganha o troféu todos os anos! Ela é a melhor que tem! Boa sorte, querido! Tente me acompanhar! Fechamos a estrada inteira até a praia. Então, vamos correr! Se segura, pequenino! Parece que temos um bom competidor aqui! Onde ele aprendeu a dirigir desse jeito? Assim foi comigo! Olha, Vermelho! A linha de chegada está ali! A gente vai ganhar! Segure firme, meu companheirinho! Cadê a vovó? Pelas minhas ferramentas! Miles não consegue se mover! Sua suspensão está quebrada! Vamos lá! Vamos levar Miles até a linha de chegada! Precisamos apenas de uma suspensão temporária! Ahá! Pegue as ferramentas e é hora de consertar! Enquanto consertamos, nós vamos rimar! Esta cerca de muito tempo atrás! Mas posso torná-la útil uma vez mais! Reutilizar coisas antigas é sempre uma boa ideia! Como fazer uma suspensão nova transformando essa peça velha! Fluido interno faz o pistão funcionar! E assim, confortavelmente, você pode viajar! E com a peça temporária já fixada, você pode voltar a correr pela estrada! Ah, obrigada, Geck! Muito bem! Vamos com calma agora, Miles querido! Nós conseguimos! Estou orgulhosa de você, Geck! O que realmente importa, vovó, é que os dois cruzem a linha! Oh! Preciso consertar esse olho vazando! Tchauzinho, pessoal! Obrigado, Vermelho! Hoje está muito calor! Veja aquilo! A mamãe e a bebê vão fazer um piquenique! Mas a bebê não parece estar bem! Vem cá, caminhão bebê! Vamos descobrir qual é o problema! Achei o problema! Você está quente demais! Rápido, mecânicos! Peguem água! Meu Deus! Você não tem bebido água suficiente, tem? É importante beber bastante água em dias quentes! Já melhorou! Mas você ainda está quente! Ahá! Já sei! Ligue o lava rápido, por favor, Vermelho! Pronta, caminhão bebê! É hora de resfriar! Prontinho! Agora podem ir para o piquenique! Divirtam-se! Tchau! Sucesso, mecânicos! Mais um cliente satisfeito! Essa não! É um desastre! O que aconteceu, Sr. Weasel? É o Sly! O meu precioso carro esportivo está com uma marca de sujeira! O Sly pode usar o nosso lava-jato! Meu lava-weasel é muito superior! Vamos logo, Sylvester! Pare de enrolar! Você precisa ficar bem aqui! Não em mim, seu robôzinho nojento! Sly! Faz alguma coisa! Não! Seu robôca desajeitado! O Sly precisa de ajuda, Azul! Busque meu kit de ferramentas! Azul! A chave inglesa! Esse lava-weasel ficou doidinho! A chave inglesa! A chave inglesa! Você está bem, Sr. Weasel? Eu nunca estive melhor. Isso é bom. Opa! Não limpou aqui. Lá vem a Cat. Olá, Gecko. Olá, mecânicos. Oi, Cat. Os mecânicos estão super animados por te ver. Acho que os mecânicos gostariam de voar como você, Cat. Faça esse lixo voar, Sly. Chega de peças irritantes bagunçando a minha garagem tão limpinha. Isso não é lixo. Está certa, Cat. Podemos usar essas coisas. Desperdício não quero não. Dá pra ver que você já teve uma ideia, Gecko. Digamos que estou mirando alto. Pelo trabalho, time. Fomos rápidos como uma flecha. Construímos uma máquina voadora de uma pilha de lixo. Vai, vai, mecânicos. É hora de voar pra bem alto chegar. Está tudo bem limpinho depois de tirar todo aquele lixo. E ele já sumiu. Eu nunca mais vou precisar ver aquela porcaria de novo. Somos um belo time. Na terra ou nas alturas? Sim, Cat. É verdade. E o céu é o limite pra o que podemos fazer. Oi, pessoal. Estamos terminando a nova camada de tinta do Miles. É uma surpresa especial pra vovó. Ah, eu não gosto de surpresas, Geck. A menos que sejam boas. Tá bom. Abra os olhos pra uma surpresa especial. Santo guiador! Que pintura perfeita! Ah, Miles combina mesmo com você, querido. Vamos dar uma volta e exibir você. Um de cada vez, mecânicos. Você deveria ser o primeiro a ir, Geck. Pode entrar. Se comportem. Não vamos demorar! Não é maravilhoso estarmos juntos na estrada mais uma vez, Geck? Ah, isso é verdade. Cuidado, vovó! O guidão está ótimo. Mal deu pra perceber que estava aí, Geck. Geck? Ai, santa chave de fenda! Eu preciso deixar isso estável. Ufa, funcionou. Mas não tenho freios reservas. Ah! Aguente firme, Geck! A vovó está chegando! Continue dirigindo em linha reta, vovó. Eu tenho uma ideia. Respira e observa. E tenha sempre um reserva. Do jeitinho que eu te ensinei. Ufa! Essa foi por pouco. Vou precisar fazer alguns ajustes. Estava pensando. Propulsores de foguete? Ah, vovó! Olá, pessoal! Eu sou o Gecko. Hoje é um dia muito especial. É a primeira vez que a caminhão bebê vem até aqui. Por isso, ela será recebida com as boas-vindas especiais da nossa garagem. Olá, bebezinha! Você está com medo? Não precisa. Está em boas mãos. Né, mecânicos? Ah! 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 Volte aqui! Espere! Essa não! Ela ficou com medo e foi embora. Não precisa se preocupar. Vamos encontrá-la. Ei, mecânicos! Temos que encontrar aquela bebezinha. Hum! Coitadinha. Onde ela está? Ah! Você está se escondendo? Ainda está com medo? Olha só. Eu também. É a primeira vez que vai à garagem. A gente queria te dar nossas boas-vindas especiais. Sentimos muito por ter te assustado. Mas eu prometo que cuidaremos muito bem de você. Você aceita? As portas se abrem rapidamente. É porque um veículo precisa da gente. Tenha um excelente dia. Você foi corajosa. De nada, caminhão bebê. Muito obrigado por terem vindo à garagem do Gecko. Tchau! Olá, pessoal. Hoje nós vamos acampar. Pertinho de casa. Só precisamos montar a barraca. O quê? Deixa pra lá, mecânicos. Ah! Está escurecendo. Vamos acender a fogueira e assar uns marshmallows. Na fogueira, você já sabe o truque. Fique bem para trás e não se machuque. Olha, a caminhão de bombeiros Fiona e o Dandy. Deve haver uma emergência. Fogo! 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 Sem pânico, amigos. Dandy está aqui para lidar com o perigo. Espere, Dandy. Pare! Essa é a nossa fogueira. Opa! Desculpe, Gecko. Tudo bem, Dandy. Nós vamos assar alguns marshmallows. Você e a Fiona gostariam de ficar? Podemos mesmo? Que legal! Muito obrigado! Opa! Desculpa, Fiona. Escadas giratórias. Os controles da Fiona estão fora de controle. Não criamos pânico, pessoal. O Dandy cuida disso. Se segure, Dandy. Tudo bem. Os movimentos são fremente calculados. Esse botão deve parar as escadas. Vamos levar a Fiona para a garagem para consertar esses controles. Peguem as ferramentas. É hora de consertar. Enquanto consertamos, também vamos rimar. Os controles da Fiona precisam de reparo. Então vamos ver com o que me deparo. Os botões quebraram e as alavancas soltaram. Mas vamos consertar tudo o que apresentaram. Esses controles estão fora de perigo. A Fiona vai apagar incêndios com seu amigo. Obrigado, time, pelo tempo investido. Consertar coisas é sempre tão divertido. Mas que divertido! Obrigado, Gecko. Não. Obrigado, mecânicos. Eu adoro martimelos. Nós temos que rir. Alguém precisa de nossa ajuda. Esse. Opa. Não. Não era esse. Desculpe. Tudo bem. Já é hora de dormir mesmo. Tchau, pessoal. Essa é a Fiona. Qual é o problema? Sua mangueira não está funcionando? Deixa eu dar uma olhada. Fique tranquila, Fiona. Resolverei isso agora mesmo. Vou pegar minha chave inglesa. Fique tranquila, Fiona. Resolverei isso agora mesmo. Vou pegar minha chave inglesa. Fique tranquila, Fiona. Fique tranquila, Tchau. Hum. Venham, mecânicos. Me deem uma mãozinha. Ah! Você está bem, amarelo. Bom, acho que o problema foi resolvido. Obrigado por ter vindo à garagem do Gekko, Fiona. Tchau! Olá, pessoal. É véspera de Natal. E as luzes estão prontas. Perfeito, Gekko. É ótimo passar a noite e bueda com você e os mecânicos. Faço um desejo. É uma estrela cadente. Eu acho que aquilo não é... Essa não. É Papai Noel. Foi a última vez que fui à oficina do Weasel fazer reparos. Papai Noel, está tudo bem? Eu estou bem. Mas o meu trenó não está nada bem. Esses presentes precisam ser entregues antes que amanheça. Vamos precisar substituir o motor na garagem. Mas com a ajuda da Helena, podemos fazer o trenó funcionar de novo e entregar todos os presentes também. Peguem as ferramentas e é hora de consertar. Enquanto consertamos, também vamos rimar. Antes de tudo, levamos o trenó para dentro. Ele já vai partir a qualquer momento. Os skis estão velhos, em péssimo estado. Temos que trocá-los um de cada lado. Será que com a Helena pegamos emprestado? Estão bem ali. Obrigado, Cat. Encaixamos direitinho os dois skis. Vamos bem rápido, precisamos partir. Agradeça a Helena por nos ajudar. A esses presentes de Natal entregar. Incrível! Obrigado, Gecko. Você só se esqueceu de uma coisinha. Muito obrigado. Rápido, Cat. Já está quase amanhecendo. Muito bem, mecânicos festivos. Nós salvamos o Natal. Agora para a garagem. Bom, Papai Noel. Parece que tem só mais um presente para entregar. É mesmo? Nós esquecemos de alguém? É o seu presente. Feliz Natal, Papai Noel. Obrigado, Gecko. Você é mesmo um verdadeiro amigo. Feliz Natal e até a próxima. Feliz Natal e até a próxima. Ho, 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 ho. Feliz Halloween, pessoal. Bem-vindos à nossa fantasmagórica garagem. Acho que o Trevor chegou para entregar suas abóboras de Halloween. Ah, essa não. Alguém roubou as abóboras do Trevor. Quem seria tão malvado no Halloween? Vamos ajudá-la a encontrar suas abóboras, Trevor, já que terminamos de decorar a garagem. Venha ver. Nossas celebrações acabaram tão rápido. Parece que temos um ladrão de Halloween. Venha só e dá uma olhada. Minha casa assombrada é da pesada. Calminha aí. Vai custar um balde de doces. De cada. Olha. Não, Sly. Seu horto de abóboras desastrada. Não. Não. Parece que a Carrie está encrencada. Vamos, Azul. Barry está com problemas? Nos leve até lá. Chave de fenda assombrada. Nós vamos tirá-lo daí, Barry. Ah. Valeu, Azul. Você é o meu cavaleiro salvador da pátria. Vai, vai, Barry. Me ajuda, Keiko. Eu te ajudo, Sr. Weasel, se você prometer devolver todas as coisas que roubou. Ah, tá bom. Eu prometo. Ah. Prontinho, Trevor. Agora todos podem tirar proveito das suas abóboras de Halloween. Ah, eu odeio abóboras. Não tem graça. Tchau, pessoal. Feliz Halloween. Oi, pessoal. A caminhão bebê veio brincar com os mecânicos. Uhul. Uhul. Eu já vou brincar. Eu só preciso terminar de trocar os pneus da Fiona Caminhão de Bombeiros. Ah. Alguém precisa de ajuda. Essa não. É um incêndio. E a Fiona não pode ajudar. Ela ainda precisa trocar o pneu. O que vamos fazer? Ah, é isso. O lava-jato. Caminhão bebê. Gostaria de ser um caminhão de bombeiros por um dia? Vai lá, caminhão de bombeiros bebê. Ah. Está tudo bem, Trevor. Não precisa ter medo. Os bombeiros do Gecko estão aqui. Ah. 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 Essa não. Temos um vazamento. Pega a mangueira vermelho. Prontinho vermelho. Sem problemas, Trevor! Ah, e muito bem, bebê! Você é um excelente caminhão de bombeiros! Tchau, pessoal! Vamos, mecânicos! Hoje a Fiona virá aqui! Uou! Eu sou o Weebert Weasel, dono da oficina Weasel. Nós usamos máquinas para agilizar o trabalho. Olá, Sr. Weasel. Eu sou o Gecko. Ah, lá vem o meu primeiro cliente. Nós trabalhamos muito rápido e por isso somos tão requisitados. Até mais, Goki! Ah, meu nome é Gecko. Entre, Floela. Não vai demorar. Não lembro bem qual é o botão que inicia o processo. Bom, apertar todos deve servir. Volte sempre, Felicity! Foi rápido mesmo. Ah! 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 O problema já foi resolvido. Por isso ela foi embora sorrindo. Ah! Ah! Eu tenho certeza que apertei o botão certo. Ah! 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 Tão prontos, pessoal! Tão prontos, pessoal! Ho, ho, ho! E, Fiona, você pediu uma mangueira de incêndio nova! Seu desejo aquoso será concedido! Mamãe recicladora, você pediu um novo braço de agarrar! Deixe meus elfos instalarem pra você! Ho, ho, ho! Ai, não, não, não! Algo não está certo! Um braço na Fiona? Uma casquinha de sorvete na mamãe recicladora? E uma mangueira na Vicky? Ah, não! Tivemos uma confusão mecânica! Tudo bem, não fiquem chateados! Todo mundo comete erros! O importante é que tente consertá-los! Peguem suas ferramentas e é hora de consertar! Enquanto consertamos, nós vamos rimar! Vamos lá, vamos ver se eu acerto a combinação de presentes com o amigo certo! Braço agarrador, sorvete, mangueira! Vamos acertar sem nenhuma zoeira! A mangueira espirra água quando as coisas esquentam! Fiona bombeira, vocês se complementam! O braço agarrador da mamãe recicladora pra ser predileta! Pra recolher o lixo que ela coleta! O último ajuste é bem intrigante! Vamos anexar a Vicky e seu sorvete gigante! Muito bem, mecânicos natalinos! Vocês consertaram tudo bem a tempo para o Natal! Quando erros acontecem, é melhor sempre corrigi-los! Até a próxima, pessoal! Feliz Natal e boas festas! As portas da garagem se abriram! É hora de ajudar! Vários veículos necessitados! Santa chave de fenda mecânicos! Nossos amigos estão todos com os pneus vazios! Ai, caramba! Parece que os veículos estão cansados de esperar! Porcas e parafusos! Eu nunca tive que consertar tantos pneus tão rápido! Por falar em pneus rápidos, isso parece ser... A vovó! Ah, o meu netinho Gecko! Que tem muito trabalho a fazer! Como você soube? Esse pequeno azul aqui me avisou! Não tem problema pedir ajuda de vez em quando! Muito obrigado! Eu adoro ajudar! E você também sempre me ajudou! E a todo mundo! E agora, crianças, vamos nos organizar! Vai, vai, vovó! Certo, mecânicos, eu tive uma ideia! Você tem praticado, Gecko! Eu aprendi com a melhor! Volte sempre, querido! Obrigado, vovó! Minha cabeça sempre roda quando eu trabalho com você! E você sempre rodando com as suas piadas! E agora, quem está com fome? Deveria descansar um pouco, vovó! Mas eu trouxe o seu favorito! A torta de maçã da vovó! Olá, pessoal! Eu estou testando Miles, a motocicleta e... O acelerador dele está ficando preso, então é difícil de diminuir! Pare! Já era hora de consertarmos isso! Vamos ver se tem outra dessa na garagem! Vamos lá, pequenos! Ops! Eu ajudo a procurar, vovó! O rádio ainda está quebrado! Não se preocupe! O Gecko vai consertá-la! Oh, miau, miau, miau! Olha só você! Eu sempre quis andar em uma motocicleta! Uhul! Ha, 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 ha! Ele é motocicleta! Prontinho, Miles! Uhul! Uhul! Vovó? Vai precisar da chave de fenda? Algum problema, vovó? O gato pegou sua língua? Não! Ela pegou minha motocicleta! O acelerador está preso! Não consigo parar! Santa chave de fenda! Se segura, Cat! Temos que nos apressar! Vamos, Geck! Posso pilotar você, querida! Sabe pilotar um helicóptero? Estou um pouco enferrujada, mas uma vez pilota, sempre pilota! Cat! Você está bem? Gecko! Essa motocicleta está fora de controle! Não dá pra parar! Por que nós ainda estávamos consertando? Eu deveria ter perguntado! Espera! Quem está pela cena é Helena! Não dá tempo de explicar! Eu tenho um plano! Vovó? Pode me abaixar? Ah! 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 Para a minha amiga poder ajudar, trouxe o que a velocidade do Miles irá reparar! Rápido, Gecko! Eu não gosto da água! Freia agora, Cat! Ah! Me desculpa por pegar a moto emprestada, Gecko! Bom, na verdade, o Miles é amigo da vovó! Uau! Deve ser a vovó do Gecko! Eu sou a Catalina Felina, mas meus amigos me chamam de Cat! Prazer em conhecê-la! Prazer em conhecê-la! Se quiser algumas aulas de moto, é só me pedir! Eu posso ajudar! Você tem a melhor vovó de todas! Bom, obrigada, querida! Eu gosto dela, Gecko! Até a próxima! Tchau! Prontinho, mamãe caminhão! Seus pisca-pisca vão funcionar bem agora! Ainda bem que tenho sempre uns de sobra! Ah! É a Molly! Com o seu brinquedo preferido! E o caminhão bebê também! Ah! 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 Vocês precisam dividir! Pobre caminhão bebê! Está com um dodói! Mas vai ficar bem! Eu prometo! Ah! Molly? Vamos dar uma olhada em você agora, Molly! Você está bem? Essa não! A Molly está vazando o óleo! Eu não tenho as ferramentas aqui para consertá-la agora! Precisamos levá-la para a garagem! Rápido! Hum! Eu vou precisar da sua ajuda, caminhão bebê! Pode garantir que o caminho esteja livre para levarmos a Molly para a garagem? Rápido, pessoal! Temos que ir embora! Precisamos ajudar um veículo agora! Essa não! O Eric e o Dylan estão bloqueando a passagem! Obrigado, Eric e Dylan! Muito bem, caminhão bebê! Peguem as ferramentas! É hora de consertar! E enquanto isso, também vamos rimar! Uhul! Não se preocupe, Molly! Vamos te ajudar! Novinha em folha, você vai ficar! Trabalhe em equipe é o que precisamos! Para ajudar os amigos que tanto gostamos! Colando, arrumando, testando e então todas as partes encaixadas ficarão! Você ficou forte como o esperado! O óleo parou de vazar para todo lado! Ah, e não teríamos conseguido sem a sua ajuda, caminhão bebê! Ah, olha só! Azul consertou o caminhão-brinquedo! Muito bem, Azul! E parabéns por dividir! Estou orgulhoso de vocês! Tchau, pessoal! Olá, pessoal! Estamos nos preparando para uma noite de filmes na garagem! Como está ficando, vovó? A tela está perfeita, Geck! Ah, tudo bem com você, Azul? Está pegando o meu lado bom? Agora só precisamos que a família caminhão traga a máquina de pipoca e tudo pronto! Caminhão bebê? Oh, o que foi que aconteceu? A caminhão-mamãe está em perigo? Vai, vai, Chile-caminhão-reboque! Caminhão-bebê? Mostre o caminho! Senta a chave de venda! Caminhão-mamãe pode cair no rio! Se é de ajuda que vai precisar, os geckos rapidamente vão ajudar! Tudo pronto, vovó! Não está dando certo! Se o trailer dela fosse mais leve... É isso! Nós podemos diminuir o peso da carga se estourarmos o milho! Para caminhão-mamãe não cair, todo esse milho vai ter que explodir! Rápido, Geck! Aquela pipoca precisa ser estourada logo! É hora de aumentar a potência! Estou preso! Ah, já sei! Preparem-se para uma tempestade! Vai, vai, Caminhão-mamãe! A vovó te ajuda, querida! O doce sabor do sucesso! Que filme vamos assistir, Geck? O ataque da empilhadeira gigante? Não! É uma estreia especial! O filme do azul chamado Caminhão-bebê ao resgate! Ouvi dizer que o elenco é incrível! Estão bonitos, mecânicos? Já estão prontos para o Halloween! Até a Tilly veio participar! O que houve, Verde? Tem um monstro lá fora? Eu vou dar uma olhada! Não se preocupem! Os monstros não existem! Olá! Olá! Está tudo bem? Saia do escuro! Ah, é o Max! Ele precisa de uma limpeza! Vamos agora para o lava-rápido! Não se preocupem! Lembrem-se! Os monstros não existem! Está pronto, Max! Agora sim! Não está mais assustador! Feliz Halloween, pessoal! Santa chave de fenda! Quem será que é? Ah, e aí, sapo! Você notou o meu carro novinho? Esse é o Sylvester! Mas pode chamá-lo de Sly! Oi, Sylvester! Prazer te conhecer! Com licença, por favor! Alguém precisa de ajuda! O Dylan está em apuros lá na construção! Deixa que a gente ajuda! Vamos chegar lá bem rapidinho! Ah, acho melhor irmos mesmo assim, mecânicos! Hora de chamar a Chilly Reboque! Hum! Será que eu consigo ajudar o Dylan sem ter que chegar perto dessa... lama nojenta? Não era esse, botão! Ahá! Eu sabia que ia dar certo! Puxa, Sly! Eu tenho mesmo que resolver tudo sozinho! É a cabideira daqui, Sly! Essa lama nojenta! Não se preocupem! Vamos tirar vocês daí! Vão lá, mecânicos! Que tal uma passada no meu lava-jato, Sly? Você também pode usar se quiser, Sr. Weasel! Não, obrigado! Vejo vocês em breve, pessoal! Tchau! Olá, pessoal! Hoje a Vicky está aqui para alguns reparos! Já estamos dando os toques finais! Obrigado, amarelo! Pegue a chave de fenda, por favor! Cuidado, mecânicos! Essa manqueira está cheia de ar gelado! É assim que a Vicky congela os sorvetes! Amarelo! Não toque nesse botão! Não toque nesse botão! Ah! Criam! Ah! 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 E vai voltar? Deixa eu vir aqui, hein, deixa eu vir aqui... Olha só, pega a minha gerra E aí E aí É boa Que frio! Obrigado, mecânicos! Vocês me salvaram! Agora, vamos terminar os reparos da Vicky! Obrigado, Vicky! Tchau, pessoal! Eu adorei o que fez com a garagem! Esse é o meu gecko! Era bem diferente na minha época! Valeu, vovó! Está gostando da renovada Miles? Ele tá tão limpinho, né, pequeninos? Socorro! Socorro! Eu não consigo parar! Senhor Weasel! Ele está encrencado! Vovó, espera! Obrigado, Vermelho! Para trás, crianças! Agora, a vovó vai sair! Senhor Weasel! O que está acontecendo? O acelerador prendeu! Eu não consigo desacelerar o carro! Me ajude! Vovó! Poder do solar! Bem pensado, Gecko! Gecko! Faz isso! Para! Desculpa! O acelerador está preso por um chiclete! Eca! Essa foi por bem pouco! É claro que não! Eu tinha tudo sob controle! Eu não teria conseguido sem a senhora, vovó! Conte comigo, querido! Você pensou rápido! Estou orgulhosa de você! Obrigado, vovó! Oi, pessoal! Estamos dando um serviço completo na nossa amiga Vicky Caminhão de Sorvete! Obrigado, Cat! Não problema, Gecko! Eu adoro ajudar! E eu adoro sorvete também! Só temos que consertar a sorveteira da Vicky! Vamos nos apressar antes que o sorvete derreta! Com um caminhão desses, eu teria sorvete de graça só pra mim! O Weasel levou a Vicky! Essa não! Pobre Vicky! E o sorvete aqui dentro vai derreter sem ela! Vamos lá, Cat! Vai, vai, Chilly Reboque! Ah, sorvete! Sorvete delicioso! Eu mal consigo esperar pra tomar aquele doce e delicioso sorvete! Ah! Pelos meus bigodes! Como você pode ser um caminhão de sorvete e não ter nenhum sorvete? Deve estar aqui em algum lugar! Qual é o botão do sorvete? Ah, não! Vão embora! Aqui não tem nenhum sorvete pra vocês! Não tem sorvete nem pra mim! Ah, onde está a Vicky? Precisamos colocar esse sorvete de volta dentro dela pra mantê-lo congelado! Espera! Ouviu isso? Vicky! Com licença! Desculpa! Obrigado! Praia! É um beco sem saída! Não fui eu! Eu não sou um ladrão de sorvete! Vicky! Que bom que estás a salvo! Gecko! O sorvete! Apura-te! Sim! Vamos nos apressar, Cat! Pegue suas ferramentas e é hora de consertar! Enquanto consertamos, nós vamos rimar! Já que estamos com pressa do sorvete transportar, com o gancho da chili, nós vamos levar! No lugar certo, o sorvete estará pronto para servir! Vamos assim fazer todos sorrir! Primeiro, na tomada o congelador deve ligar! Depois os tubos conectar! Para servir e alegrar! Muito bem! Quem quer sorvete? Até a próxima, pessoal! Tchau! Mandaram bem! Santa chave de fenda! Alguém parece estar triste! Vejam! É o Max, o caminhão monstro! E a sua irmãzinha, a Molly! Vamos ajudá-los! Olá, Max! Olá, Molly! Oh! O Gira-Gira está enferrujado! Tudo bem, Molly! Vamos dar um jeito nisso! Vejam! É a família caminhão! Olá, caminhão bebê! Está precisando de ajuda com a pipa? Hum... Acabei de ter uma ideia! Mecânicos? Preciso de óleo e chave inglesa! Pronto, mecânicos! Empurrem! Devagar! Que coisa! Eu estou tonto! Agora testaremos o meu plano! Prontos mecânicos! Mas com cuidado! Deu certo! Bom trabalho, mecânicos! Ah! Todos estão se divertindo! Oi, pessoal! Estamos atualizando o braço do Eric para que ele possa cavar buracos ainda mais rápido! Ah! Chama isso de escavadeira? Que porcaria! Contemplem! Contemplem! A nova mega fradeira do Slime! Você não tem chance, sapo! Sou o melhor mecânico que existe! Dá uma olhada! Socorro! Eu não consigo... Para! Essa não! A broca do Sr. Weasel está fora de controle! Vamos lá, mecânicos! Socorro! Vermelho! Você está bem? Ah-ha! O ímã do Sr. Weasel! É claro! Eric, eu tive uma ideia! Seu braço é forte, sem nenhuma covardia! Vamos usar este ímã para salvar o dia! Agora, Eric! Eu odeio terra! Está segundo agora, Sr. Weasel! Mas... Caramba! Tem muita bagunça para limpar! Não vejo por que eu deveria limpar! Esse terreno nem é meu! Eu estou bem! É melhor pegar uma corda verde! Até a próxima, pessoal! Tchau! Azul, pode me dar a chave inglesa? Oh! Isso não é uma chave inglesa, Azul! É uma colher de pau! Deve ser a caminhão bebê! Por que ela está tão empolgada? Ha-ha! Lhes apresento a nova aquisição da oficina Weasel! O guincho eletromagnético! Ha-ha! Oh! Ah! Como é que desliga? Ah! 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 Nossa! O senhor Weasel ficou preso no guincho! Está tudo bem, Gecko! Ah! Você poderia desligar o guincho girando aquele parafuso ali? Azul! Espere! O imã atrai todo tipo de metal! Ah! Ah, não! Mecânicos! Oh! Eu sei, mamãe recicladora! Tenho que desligar o guincho! Mas não posso usar nada de metal! Ah! Já sei! A colher de pau! Ah! Acalmem-se, amigos! Não esquentem a cabeça! Pois eu trouxe uma ferramenta de madeira! Ah! Isso não vai funcionar! Ah! 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 Vocês estão bem? Ah! Que bom! Nos vemos em breve aqui na garagem do Gecko! Tchau! Hum! Ha! Quase pronto, Fiona! Lá vem a sua escada! Ah! Ah! Ai, ai, ai! Ah! Cat! Cuidado! Olá, Gecko! Eu e a Helena estamos praticando manobras acrobáticas! Mira isso! Uhul! Ai, ai, ai! Vamos tentar uma mais grande! Oh, não! Estamos indo! Tudo bem, Vermelho? Gecko! Não consigo pulsar sem os esquis da Helena! Essa não! Rápido, mecânicos! Vamos ajudá-la! Peguem aquelas rodinhas pra mim! Só mais um pouquinho! Estou tentando! Estou tentando! Estou indo, Gecko! Azul! Pegue os esquis! Eu tive uma ideia! Agora, Azul! Ufa! Mais um pouso tranquilo! Graças pela ajuda, Gecko! Sem problemas! Eu só fiz o meu trabalho! Já estamos quase chegando, mecânicos! Uou! Alguém jogou lixo na estrada! Há lixo demais e a mamãe recicladora não parece nada feliz! Vamos! Se seguirmos o rastro, encontraremos quem fez isso! O rastro vai para a esquerda! É o Dilan! O caminhão de lixo! Está caindo da caçamba quebrada! Mas ele não percebeu devido à música alta! Mecânicos, temos que abaixar a música do Dilan! Vamos salvar o dia ao reciclar! Prepare-se para voar! Dilan! Dilan! Sua caçamba está quebrada! Não se preocupe! Eu vou consertá-la! Enquanto a mamãe recicladora e os mecânicos recolhem o lixo! Prontinho! Separaram direitinho? Nos vemos em breve com mais aventuras na garagem do Gecko! Dilan! Abaixe o volume! Não me sinto bem! Não me sinto bem! Oh, não! Hoje é o dia da Carrie e o ônibus! Vocês dão conta, mecânicos? Eu vou pôr! Ainda! Chegou! Réveille! 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 Está tudo bem? Que barulho foi esse? Tudo bem! Já me sinto bem melhor! Os mecânicos deram conta sozinhos! Bom trabalho, pessoal! Oi, pessoal! Estamos ocupados hoje! É muito importante mantermos os níveis de água do Dylan elevados para manter o motor frio! Prontos, mecânicos? Vai, vai, água! Isso não é bom, mecânicos! Não tem água nenhuma saindo dos canos! Isso é maravilhoso! Ferramentas encharcadas! A fonte do Sr. Weasel está usando toda a água! Achei que os sapos gostassem de água! Ainda precisamos de água limpa para o motor do Dylan, ou ele vai superaquecer! Paradinho aí, lata de lixo! Essa é a água da minha torneira! Eu sei, Verde! A água é para compartilhar, não para desperdiçar! Está chovendo! Vai estragar o meu cabelinho! Obrigado, Azul! Mas precisamos coletar a preciosa água da chuva! Rápido, mecânicos! Usem o que puderem! Ótimo trabalho, pessoal! Temos que agradecer a chuva por encher o tanque do Dylan! Uau! Olha quanta água o Dylan conseguiu coletar! Não vamos desperdiçar nenhuma gota! Trabalhos concluídos! Antes de usarmos a água, é importante pensar em como usá-la com sabedoria para lavar, abastecer e beber! Minha preciosa fonte! Ah, Sr. Weasel! Melhor pegar um esfregão! E lembre-se da próxima vez de não desperdiçar nada! De onde veio tanta sujeira? Mamãe! Mamãe! Oh! Oh! Sr. Weasel, está tudo bem? Eu transformei a Vicky no carro de sorvete mais rápido do mundo! Mas ela saiu correndo e eu fiquei sem sorvete! Temos que parar a Vicky antes que ela acabe causando mais problemas! Lá vem ela! Pronto, Azul! Azul, rápido! Pressione o botão! Ah! Ufa! Bom trabalho, Azul! Eu continuo sem o meu sorvete! Ah! 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 Eu odeio foguetes! Prontos, mecânicos! Vamos ver se ele está bem! Nos vemos em breve! Tchau! Bom trabalho, mecânicos! Uma garagem limpa é uma garagem feliz! Hihi! Que estranho! Ah! Ficamos sem energia! Deve haver algo nos painéis solares! Minha nossa! A luz solar está sendo bloqueada! Mas essa não é uma nuvem comum! Acho melhor investigar! Ah, tente agora, Dylan. Eu não tô entendendo. Era pro seu motor estar funcionando. Eu segui as instruções. Bom dia, Sr. Weasel. Está tudo bem? Está tudo indo bem, Gecko. Ah, eu desisto. Deixa eu dar uma olhada, Dylan. Há má notícia que precisaremos tirar o seu motor, Dylan. Mas a boa notícia é que eu tenho um novinho que será muito melhor pra você e pra todos os outros. Perfeito. Precisaremos da ajuda do Sol. O Dylan também. Essa bateria ficará carregando com energia solar enquanto instalamos o novo motor elétrico do Dylan. E aí E aí E aí E aí E aí Deu certo, Dylan! Bom trabalho, Verde! Clientes limpos são clientes felizes! E um planeta limpo é um planeta mais feliz! Olá, pessoal! Hoje temos uma feira de concertos na garagem! E a vovó está aqui com sua famosa torta de maçã! Olá, Sr. Weasel! Podemos consertar algo para o Sly? Consertar? Não preciso de ajuda! O Sly sabe fazer um sorvete muito melhor do que o da Vicky! Veja! Delícia! Ah, ignore o Gecko! Se exibir não adianta nada! Vamos trabalhar! Venha! Vamos trocar as rodas da Vicky! Vocês estão presos ao passado! Rodas? Bem-vindos ao futuro! Esteiras, lagarta! Paravilhem-se com a minha genialidade! Pelos meus bigodes! O que está acontecendo? Caramba! Aquele equipamento ficou doido! Máquina mais confusa! Será que eu preciso fazer tudo sozinho? Socorro! Gecko! Vamos, vovó! Vamos parar aquele carro! Peguem as ferramentas e vamos rimar! Na garagem do Gecko, é hora de consertar! É isso, Gecko! Suba lá já! E use essa chave pra fazê-lo parar! Oh! Essas esteiras giram sem fim! Vamos tirá-las para a velocidade diminuir! Azul, um macaco, por favor! Vamos logo acabar com esse pavor! Esses equipamentos podem até arrasar, mas é com as rodas que você deve ficar! Entendeu? Não adianta nada você ter esses equipamentos chiques e estranhos! Se não faz o básico funcionar! Eu tinha tudo sob controle! Meu equipamento só é meio... Sensível! Como eu disse, se exibir não adianta nada! Isso mesmo, vovó! Tchau, pessoal! São a caminhão mamãe e a bebê! Por que vocês estão aqui? A passagem do túnel está bloqueada? Hum... Darei uma olhada! Uau! Um desmoronamento! Uau! Uau! Ah! Ah! Outro desmoronamento! Estamos presos aqui! Tudo bem! Eu trouxe ferramentas! Hum... Ah! 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 Precisamos de alguma coisa maior! Ah! Nem mesmo o Chile conseguiu mover a rocha! Como nós iremos sair? O que nós iremos ir? Ah! 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 Uau! Não sabia que era tão forte! A caminhão mamãe salvou o dia! É melhor eu chamar o Eric e a escavadeira para tirar as pedras daqui! Nos divertiremos em breve na garagem do Gecko! Olá, pessoal! O Sr. Weasel nos desafiou para uma partida de futebol! E tenho dois caminhões incríveis no meu time! Aquele troféu é meu! O time do sapo nunca vai ganhar do time do Weasel! Lembre-se, Max! Você fica no gol! Porque você bloqueia tudo mesmo! Liguem seus motores! Se é que tem um, é claro! Boa sorte, time! Divirtam-se! E lá vão eles! Caminhão Bebê está deslizando! Com a bola, é claro! Não tem como passar por Max, o Monster Goleiro! Uh! O time do Weasel está atacando! Bela roubada! Uh! Essa não! A caminhão Bebê furou o pneu! Ah, Bebê! Mas que azar o seu! O Weasel para Sly que chega na Tilly! Agora o escapamento da Tilly caiu! Esse jogo está bem doido! Passa pra mim! Passa pra mim, Sly! Você vai perder! Essa não! Isso foi culpa sua, Sly! Caramba! Vocês dois precisam de reparo rápido! Uh! É hora do intervalo! Peguem as ferramentas, é hora de consertar! Enquanto consertamos, também vamos rimar! O Bebê se machucou, mas é bem corajoso! Com um novo pneu, ele volta ao orgulhoso! O escapamento da Tilly caiu de uma vez! Vamos reconectar para que tenha leves! Agora que já descansamos, vamos voltar para dizer que arrasamos! Parem de enrolar, vocês dois! Nós temos que vencer! Custe o que custar! Tim e Gekko no ataque! Preparar, apontar, vai! Uau! Tim está mais rápida do que nunca com seu novo escapamento! Foi todo! Falta! Um desafio enrolado para o Weasel! Cartão vermelho! Mas por quê? Faltam alguns segundos, podemos vencer com essa cobrança de falta! Vai, vai, time! Gol! Da garagem do Kekko! Não, não, não! Não é justo! Trapassear geralmente funciona para mim! Muito bem, times! O jogo limpo venceu hoje! Tchau, pessoal! Olá, pessoal! Parece que nossa amiga Helena precisa de alguns reparos! Se, Gekko, o braço da Helena está preso! Está mesmo! Eu vou dar uma olhada! Shhh! Mecânicos! Hoje é aniversário do Gekko, então vamos fazer a melhor festa à surpresa de todas! Isso significa manter em segredo, tá bom? Pode me passar a chave inglesa? Mecânicos? Mecânicos! Ah, obrigado, vermelho! Parece que o nosso castelo inflável precisa de um pouco mais de ar! Amarelo, poderia segurar esses balões para mim um pouquinho? Azul! Veja onde a vovó Gekko está! Ela deve chegar a qualquer momento! Amarelo? Ah! Amarelo! Essa não! Vermelho! Eu já sei o que está acontecendo! Eu descobri como melhorar o braço da Helena! Pegue as ferramentas e é hora de consertar! E enquanto consertamos, vamos rimar! Para fazer com que suas peças se movam de forma precisa, você usará um pouco de óleo para que fiquem lisas! E se adicionássemos uma novidade? Assim o seu trabalho terá mais variedade! Nem todos os problemas são de agarrar ou rebocar! De ferramentas diferentes você pode precisar! Com o seu novo braço de volta no lugar, não há problema que você não possa enfrentar! Gekko! Amarelo está com muitos balões e está flutuando no céu! Vamo-nos! Estamos indo, Amarelo! Esses balões dificultam que a gente chegue perto, Gekko! É hora de testar minhas melhorias no braço da Helena! Vamos tentar empurrar Amarelo de volta na direção da garagem! Para baixar Amarelo de forma suave e lenta, vamos estourar um balão de cada vez! Aguente firme, Amarelo! Já está quase no chão! Não! Ufa! Amarelo está bem! Porcas e parafusos! O que está acontecendo, Cats? Surpresa! É para o seu aniversário! Estamos aqui para comemorar o quanto você significa para todos nós! Feliz cumpleaños, Gekko! Muito obrigado, pessoal! Hora da festa! Olá, pessoal! Fizemos um piquenique e agora vamos voltar! Mecânicos, não deixem nada para trás! Um, dois, três, quatro mecânicos! Azul! Azul? Cadê você? Nós perdemos o azul! Verde, venha comigo! Temos que encontrá-lo! Ele deve estar assustado e sozinho! É hora de encontrar o nosso amiguinho! Azul! Azul! Onde ele está? Azul! Aguente firme! Vamos te tirar daí! Chilly! Vamos usar o seu reboque para me baixar! Ah! Porcas e parafusos! Acabou a corda! Ah! Pobre azul! Hum! Você está com alguns amassados! Podemos usar o seu foguete para nos tirar daqui! Hum! Um pequeno conserto será o suficiente para deixar o seu foguete de novo eficiente! Bem apertado! Vamos levá-lo de volta para a garagem! Muito bem, pessoal! Encontramos o azul! E agora vamos deixá-lo como novo! Pegue suas ferramentas! Vamos rimar! Na garagem do Gekko é hora de consertar! Suas pernas são rodas a girar! Para que volte a andar, vamos elas trocar! Os braços direito e esquerdo vamos consertar! Para isso, as articulações vamos apertar! E para finalizar, vamos te repintar! Agora você já pode ir lá brincar! Ah! Azulzinho! Durma bem, então! Todos sentimos a sua falta de montão! Tchauzinho, pessoal! De onde veio tanta sujeira? Mamãe! Mamãe! Oh! Oh! Senhor Weasel, está tudo bem? Eu transformei a Vicky no carro de sorvete mais rápido do mundo! Mas ela saiu correndo e eu fiquei sem sorvete! Temos que parar a Vicky antes que ela acabe causando mais problemas! Lá vem ela! Pronto, Azul! Tudo bem! Ah! Azul! Rápido! Pressione o botão! Ah! Ufa! Bom trabalho, Azul! Eu continuo sem o meu sorvete! Eu odeio foguetes! Prontos, mecânicos? Vamos ver se ele está bem! Nos vemos em breve! Tchau!